O conceito socialista de liberdade. Mas não se deve dar ao povo um pouco de liberdade? Segundo o considerante, a liberdade conduz fatalmente ao monopólio. Entendemos que liberdade significa concorrência, mas, de acordo com Louis Blanc, a concorrência é para o povo um sistema de extermínio e para a burguesia uma causa de ruína. É por essa razão que os povos estão tanto mais exterminados e arruinados quanto mais livres, como, por exemplo, o povo da Suíça, da Holanda, da Indonaterra e dos Estados Unidos. A história se repete. Não sabem que, sempre segundo Louis Blanc, concorrência leva ao monopólio e que, pela mesma razão, os preços baixos conduzem aos preços altos, que a concorrência tende a secar as fontes do poder de consumo, que a concorrência força o aumento da produção e, ao mesmo tempo, a diminuição do consumo, que disso se segue que os povos livres produzem para não consumir, que a liberdade significa opressão e loucura entre os povos, e que é absolutamente necessário que Louis Blanc seja parte delas? Vamos ao passo a passo. Vamos lá.